Olá pessoal, aqui é o Ferrezo, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, certo? Satisfação em falar com vocês mais uma vez. Eu vou olhar pra lá, agora eu lembrei nos primeiros 6 segundos e aí não dá problema. Tô gravando esse vlog direto, né, praticamente ao vivo assim, direto sem cortes, porque aí fica mais rápido da gente postar, questão tem que editar, tudo, e hoje é um assunto mais urgente, assim que eu quero falar com vocês, né? Primeiro eu quero mandar um abraço pra Pernambuco, tá ligado? A todas as vítimas aí, pessoal que sofreu essa tragédia em Pernambuco, embora é tragédia entre aspas, né, porque a gente sabe da omissão do governo, a gente sabe da omissão das coisas que tem que se fazer de saneamento básico nesse país, e aí acaba acontecendo essas coisas. Então pra todas as famílias aí, os meus pêsames aí, os meus sentimentos aí de verdade aí, porque realmente não é fácil não enfrentar um momento como esse, tá bom? Bom, em primeiro lugar é isso aí, mano, satisfação e poder passar essas palavras pra vocês aí. Fico triste, fico emocionado de verdade mesmo, porque eu sei como que é, tá ligado? Morei 40 anos do lado do córrego na quebrada, eu sei como é que é quando chove, eu sei como é que é você não ter um saneamento básico de verdade, então em primeiro lugar meus sentimentos aí. Em segundo, a gente tá aqui na editora, né, vou apresentar um monte de trampo pra vocês aqui, um monte não, né, na verdade são dois que a gente lançou, e um é da Comic Zone, a editora que eu tenho com o Thiago, e o outro é o My Way, que chegou o boneco do My Way, eu queria estar mostrando pra vocês em primeiro lugar, olha que bonito, olha como ficou aqui, olha o boneco, olha o tamanho do boneco do livro, ó, esse aqui é o novo selo da Selopovo, né, aqui ó, em homenagem a Marielle, e a gente colocou esse novo selo da editora, ele permanece o selo antigo também, né, mano, que a gente vive de raiz, né, mano, a gente colocou o novo selo aqui atrás, ó, da editora, feito pelo Alexandre de Maio, fez esse selo com o maior carinho, esse livro aqui do Movimento Punk, o My Way, a periferia de Moicano, eu tô falando dele há muito tempo já, né, um ano trabalhando na edição desse livro, um ano, né, junto com o Valo Velho, que é o autor, ó, então eu editei o livro aqui, tive a honra de editar esse trabalho, esse trabalho vai ter vários capítulos legais, assim, ó, aqui como que tá bem feito, ó, bem legal, esse aqui é um boneco, né, então ele tá todo solto ainda, e vai ter fotos também, o livro vão ter várias fotos aqui, várias fotos bacanas do Movimento Punk, né, eu vou mostrar algumas pra vocês aqui, certo, pessoal? Ó, algumas fotos do Movimento Punk, aqui tem umas coisas bem legais, por exemplo, as bandas que tinham na época, né, dentro das periferias, a gente fez algumas homenagens à banda, por exemplo, como a banda Cólera, né, que o Hedson faleceu, tem o primeiro show anti-homofobia, então o livro fala disso também, os encartes das cenas punks, a banda pós-guerra, a banda extremamente irritante, então tem um pouquinho de cada banda dessa, né, porque passa aqui no livro a história um pouco dessas bandas, assim como a história da construção do Movimento Anarcopunk. Esse livro vai tá aqui, vai tá pra lançar na Onda Sul, a loja Comendador Santana aqui no Capão, a loja Onda Sul, né, na Comendador, vai tá pra lançar daqui uns 20 dias, 25 dias, já tá na gráfica, tá? Então eu aviso aqui do lançamento vocês, tem muita gente me perguntando, e o livro punk, o livro punk? Vai sair, é porque a gente tá trabalhando com o maior cuidado, cara, pra ficar todos os detalhes, assim, perfeitos, sabe? Aí o Valo Velho falou assim, não, põe uma foto minha aqui no começo, só tocando guitarra, a gente colocou, colocou, são detalhes que deixam o livro mais bonito, né? E vocês sabem que nós somos caprichosos aqui da Seropor, né? Ó, tá ficando bonitona, ó, tá ficando bonitão o livro. Um trabalho de capa fantástico da Thaís Vila Nova, né? O Paulo também fez um trabalho aqui fantástico, mano, né, junto com o Paulo Vidal de Castro, no projeto gráfico, na capa, né, junto com a Thaís também. E aí tem a correção do Nibrizante, que passou por esse trabalho também, que fez a correção junto comigo, tá? E tem a minha edição aqui, um trabalho que eu fiz de edição de mais de um ano, desse trabalho aqui, que é um documento histórico do movimento punk. O legal também desse livro, pra vocês saberem, até agora eu não tinha falado, é que ele tem um patrocínio aqui do Crioulo, do MC Crioulo, o rapper Crioulo, vocês devem conhecer aí, que lançou agora um disco novo, certo? É meu parceiro, e ele falou, mano, eu quero ajudar esse livro aí a sair, quero patrocinar esse livro, senão a gente não tinha condição de fazer esse livro agora. Por quê? Porque a gente acabou de lançar uma história em quadrinhos, né? Então é muita coisa pra fazer junto. E aí o Crioulo falou, não, eu quero ir junto nessa obra, porque eu devo muito ao movimento punk. Isso foi palavras dele. E tá aqui no prefácio um pouco dessa história, quando eu tava com o Crioulo, eu fiz um prefácio pra esse livro, quando eu tava com ele, ele decidiu participar desse trabalho, falou, não, eu quero ajudar a financiar esse trabalho aí. Então, obrigado, Crioulo. Mano, é legal quando as pessoas vêm com a gente, que a literatura, às vezes, é um campo tão solitário, né? E é tão legal quando vem os artistas, os amigos junto com a gente, assim. Então, a todos vocês aí que estão interessados no livro, em breve a gente vai pôr em pré-venda no site da Seropovo. Beleza? Então acompanha lá o site, o Instagram da Seropovo também, a gente tem o Instagram, só se pôr lá, arroba Seropovo. E aí você vai acompanhar o Instagram e vai acompanhar o site. A gente vai anunciar quando vai entrar em venda no site. E a gente lançou aí a canção de Roland, né? Vocês já estão sabendo, muita gente comprou. Quero agradecer a todo mundo que fez a pré-compra aí, na pré-venda, que entrou na pré-venda, comprou, que já tá postando aí no Instagram, tá marcando a gente. Então me marca lá, marca o canal Comic Sony, marca o Ferrez Oficial, marca pra gente saber aí que vocês estão gostando, falem o que vocês acharam da história, tá bom? Porque essa edição aqui, ó, ficou pesada, capa dura, certo? do Michel Rabagriati, que é o autor da canção de Roland, né? Deu muito trabalho fazer esse quadrinho, rapaz, e a gente lançou com o maior orgulho e agora tá vendo as pessoas comentando, as pessoas elogiando, pontuando lá na Amazon, né? Dando cinco estrelas. Então a todo mundo que tá dando cinco estrelas, o meu muito obrigado. A todo mundo que tá dando aí moral pro quadrinho também, pra essa nova empreitada que é o nosso selo Comic Zone, nossa editora aqui, ó, fortona, né? Todo dia eu tô trabalhando aqui na redação, junto com o Kaique, que tá ali editando agora, tá editando uma propaganda da minha viagem pra Argentina, né? Que a gente tem que mandar pra feira de editores. Eu vou estar na feira de editores lá da Argentina, certo? A partir do dia um eu tô indo pra Argentina. Então de lá eu vou mandar notícias, vou gravar o programa também pra vocês, vou gravar uns vlogs de lá, porque tem muita gente que comentou aí no canal que gosta dessa... dessa coisa variada que eu faço, tô num lugar, tô num outro e tal, não fica essa mesmice, né? De tá sempre no escritório ou tá sempre gravando no mesmo lugar. Eu sou meio doido mesmo e eu faço o que eu tenho vontade assim mesmo. Eu até peguei água aqui e já deixei acabar, Era um aguinho que eu tinha... Esse copinho da Dark Side, que da hora. Bom, e pra poder indicar outro livro, eu queria falar de um livro que eu já tô lendo há muito tempo, né? Os Filhos de Anance, do Sr. Neil Gaiman. Na verdade, eu tô lendo há mais tempo do que eu queria. Por quê? Porque o Neil Gaiman é um autor que eu gosto muito desde que eu acompanhei ele em Sandman, nos outros trabalhos, nos quadrinhos, e ele passou pra literatura, né? E ele começou a lançar vários livros, né? Os Deuses Americanos foi um que eu li recentemente também. Depois eu li Os Deuses Americanos em quadrinhos que relançaram agora, até lançaram o segundo capítulo agora. E ele lançou vários livros, mas a fórmula desse livro é uma fórmula que eu já vi nos outros livros. E essa fórmula me cansou um pouco, sabe? Então eu não vou mentir pra vocês, vocês sabem que aqui a gente fala a verdade, né? É um livro bom, é um livro que eu gostei, né? Até falou o autor de Oceano do Fim do Caminho, mas na verdade tem muitos livros, muitos, muitos livros mesmo. Ganhou vários prêmios, Neil Gaiman é um autor consagrado, mas Os Filhos de Anâncio me deu uma cansada. Tem um personagem principal que é um cara bem legal, que ele canta, ele é vergonhoso e tal. No começo eu dei muita risada com ele, é um cara engraçado. Aí aparece um irmão dele, né? Um irmão gêmeo dele que vem de outro plano e tal. E aí tem uma hora que dá uma cansada. Na pulada de personagens de um pro outro, o romance te cansa. Essa é a verdade. Pra mim ele me cansou nisso. Então eu já peguei livros melhores do Neil Gaiman. Não tô falando que não vale a pena ler. Eu sou fã do Neil Gaiman e eu acho que vale a pena ler. Mas eu fui até o final meio pendengando, sabe? Tem umas mudanças de situação também, surreais, porque como ele escreve muito surreal, né? Ele escreve muito sobre magia e tal. Tem umas mudanças que são muito repentinas. E aí você tem que adaptar seu cérebro muito rápido pra passar pra uma praia cheia de crânios, pra poder estar num lugar sem porta. Então tem hora que eu acho que tinha que ter mais ali uma... Pegar você mais na mão e caminhar com você, te levando pro lúdico, não te passando pra história assim muito rápido, sabe? É o que eu acho. Mas eu recomendo aí, acho legal. Se você tem outros livros do Neil Gaiman pra ler, lê os outros na frente. Aí depois você vem pra esse só pra poder fechar ali a sua coleçãozinha, tá bom? Eu queria dizer, eu me diverti bem no começo do livro, depois ficou um pouco cansativo e eu já li livros melhores do Neil Gaiman. Já passei por melhores livros. Depois, se vocês quiserem aqui, eu faço um especial do Neil Gaiman, falando um pouco da biografia dele também, da importância desse autor, que pegou muitas dicas com o Alan Moore, né? Aprendeu muito a escrever com o Alan Moore. É um cara que deve muito e ele sempre fala, ele é muito grato ao Alan Moore, sempre, né? Ao contrário do Frank Miller, que não é tão grato, que muitas vezes critica, o Neil Gaiman é um cara muito grato ao Alan Moore, ele sabe da importância do Alan Moore no mundo literário. Se você não conhece o Alan Moore ainda, eu vou falar pra você também, dar uma pesquisada no Alan Moore aí, ele fez V de Vingança, o Atman, o cara é, mano, do Inferno, que é uma obra que eu tô lendo, relendo agora, né? Eu li em fascículos, tô lendo ela encadernada, tá bom? Então é isso aí, a dica de hoje, espero que vocês curtam. Entrem lá no site da Selo Povo de vez em quando, no Instagram da Selo, no meu Instagram oficial. Se você curtiu aí, dá um comentário, um like, comenta aí, diz o que você achou e tamo juntos. Até as próximas novidades aí. É nóis. Ah, relembrando, Pernambuco, um grande abraço pra vocês. Se mantenham fortes. É nóis.